Vem chegando pela ponta do cruzamento, vamos de que bateu, olha a cabeçada, milagre do goleiro Martins! A CIDADE NO BRASIL E aí amigos inscritos no canal TNR, eu sou o Fiz, seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje eu trago para vocês o nono episódio do nosso modo carreira com o Wolverhampton rumo à elite do futebol inglês. Estamos aqui, vamos dar uma verificada do que acontece no nosso time, tropeçamos feio aí na última rodada, acabamos despencando da terceira para a sexta colocação na AFL Championship, a sexta colocação é a última da zona de classificação aí para disputar o playoff rumo à elite do futebol inglês. Pessoal, eu estou dando uma ênfase maior agora para o nosso ataque aqui, nos nossos treinos, eu vou simular, como ninguém tem comentado, ninguém tem pedindo que eu demonstre os treinos no vídeo, então eu vou simular mais uma vez e eu já volto. E aí a simulação conseguimos um D, um A, um B, um C e um A, um C e um C também né, com o Andrezinho. Vamos aqui avançar o tempo então, a gente vai encarar a nossa décima sétima rodada aqui com o time do Wolverhampton, eu tenho aqui que, bom, eu me arrependi galera de assumir a seleção peruana aqui, nada contra a seleção peruana, mas eu acho que eu devia ter me dedicado somente realmente ao Wolverhampton. Então aqui eu tenho que fazer a lista de convocação, era o último dia que eu tinha, então já convoquei aqui. Vamos então encarar nosso próximo compromisso com o Brampton, jogo valido pela décima sétima rodada do campeonato inglês da segunda divisão. Vamos conferir só aqui a posição que está o nosso adversário na tabela, está aí o Brampton, está ali na décima sexta colocação. Então vamos lá, o jogo é fora de casa e vamos torcer para fazer um bom jogo e que nosso time finalmente volte a jogar. Vamos lá então pessoal, bem-vindo ao futebol inglês, bem-vindo à segunda divisão inglesa, a FL Championship, Brighampton vs Wolverhampton, jogo fora de casa e a décima sétima rodada. Estamos no G6, na última posição, então a gente precisa conseguir uma vitória para ficar melhor posicionado dentro do grupo ali, dos seis melhores. Lembrando que os dois primeiros garantem classificação automática para a primeira divisão e os outros quatro times vão fazer um playoff e o melhor deles se junta aos dois primeiros conseguindo a vaga na Barca's Premier League. Está aí a formação do Brinton. Vamos conferir aqui o Wolverhampton. Os jogadores já conhecidos aí por vocês. Está aí o Wolverhampton com o Ikemi Orff, a House, o Bet, o Goldborn ali na lateral esquerda. Temos o Bocari, o Gabriel, o Andrezinho, o Gabriel, o Jesus, o Lefondre e o Dico. Nosso trio de ataque. Estão vindo com três atacantes para ver se a gente consegue resolver o problema de falta de gols do nosso time. Vamos lá, vai começar o jogo. A bola está rolando aqui no canal TN, é seu canal no YouTube. Existe o Dico, é o Bocari. O Bocari já meteu o lançamento para o Lefondre. A bola enfiada para o Gabriel Jesus. Tocou, voltou para o Lefondre. Vai bater para o gol. Bateu, defendeu. Tranquilo, Stokedale. Lefondre esperta o gol para o Bocari. Olha a bola enfiada nas costas do zagueiro. Vamos ver quem chega. Olha o Dico que chegou. Agora é para fazer. Vamos, Dico. Vamos, Dico. É para bater para o gol. Defendeu o Stokedale. Bocari. Já tocou para o Andrezinho. Olha o Lefondre mais uma vez. Batido. Defendeu o Stokedale. Vai segurando o ataque do Wolverhampton duas vezes ali. O Lefondre atacou, chutou. Está um desafio particular entre o goleiro Stokedale e o Lefondre. Olha o cruzamento. Subiu o Stokedale. Gabriel. Já bobeou o Gabriel. Tocou errado. Saiu jogando errado. Olha o perigo. Vem chegando o Brinton. Olha o Kensen. Bateu. Bateu para fora. Quase, quase que o Brinton abre o placar. Rosignor. Olha a bola enfiada ali. Rosignor vem chegando. Tocou ali para o Kensen. A batida. Olha que bolão. Enfiada para o Lamparra. Lá vem o Lamparra. Já fez a finta. Invadiu a área. Pode ser um grande momento. Bateu. Sigurou firme ali. Grande jogada do Vanaparra. E quando apita o árbitro final de primeiro tempo. Tudo igual aqui na casa do Brinton. E vamos lá sem demorar para o segundo tempo. A gente tem algumas alterações aqui. Está saindo o Bocari para a entrada do Afobê. Afobê que vem sendo titular aí. Acabei deixando ele um pouquinho. Já está um pouco cansado. Está aí o nosso camisa número 10. Afobê. A saída de bola pertence ao time do Brinton. Sai jogando o time da casa. O Lefone. Grande bola. Enfiada ali para Afobê. Afobê aparece pela primeira vez no jogo. Lá vem Gabriel Jesus. Encarou a marcação. Deu o corte seco. Se livrou da marcação. Tocou atrás para o Lefone. Vem chegando o Bandelezinho. Bateu ali de esquerda. O Gabriel Jesus bateu de esquerda. Ela subiu um pouquinho demais. Tocou ali buscando o Afobê. Acabou perdendo. Lá vem Lua Lua. Tocou no meio. Soriano. Abertura aqui na ponta. Olha o cruzamento. Quem é que sobe? O Obio bateu. Soriano. Foi para fora. Quase. Quase. Mais uma vez. Vem chegando o Brinton. Toma cuidado aí. Vamos ver. Cascade. Já tocou ali. Soriano aperta. Conseguiu. Olha o lance. O perigo. É do Brinton. A bobeada da zaga. Perdeu a bola para Soriano. Soriano só colocou para o lado. E o Cascade tocou 100 goleiros para o fundo da rede. Agora o Brinton abre o placar. 1 a 0. Vamos lá então trocar aqui. Vamos tirar o Lefondre que teve a oportunidade e não foi muito bem. Vamos colocar o Kennedy como comandante de ataque. Vamos ver se o Kennedy consegue desencantar ele que fez um ou dois gols só desde que foi contra a cação. Do zagueirão. Lá vem a Fobê. Vai soltar aqui a passagem do Yorfa. É o Gabriel Jesus. Grande finta. Vai invadir a área. Gabriel Jesus. Vamos com o Gabriel Jesus. Dá que vai bater. Daí defendeu. Aos 89 minutos finalzinho do jogo. O Brinton vai perdendo o jogo. Vamos conhecendo mais uma derrota aqui na FL Championship. A fase continua ruim para o nosso time. Lá vem a Fobê. Brigou pela bola. Tocou para a Dico. Experimenta daí. E aí Dico. É do Wolverhampton. É do artilheiro Dico. Camisa número 9. Um golaço aqui. Aos 90 minutos de jogo. Dico foi muito, mas foi muito feliz no arremate. Uma bola meio despretensiosa, mas foi morrer na gaveta do goleiro Stokedale. Agora o Wolverhampton empata no finalzinho do jogo. O Brinton tem um. O Wolverhampton também tem um. É a sorte. Pintou do nosso lado agora. Está pintando mais um empate. Talvez seja o décimo primeiro. Mas o importante é somar ponto, principalmente fora de casa. E apita o árbitro. Empate com gosto de vitória aqui no finalzinho do jogo para o time do Wolverhampton. É, não está nada fácil na nossa vida aqui. Mais um empate. Décimo primeiro empate, se não me engano. No finalzinho do jogo, pelo menos, eles foram com gosto. Um pouquinho melhor. Mas que golaço aí. A gente conseguiu com o Dico chutando de fora da área. Vamos aqui selecionar mais alguns jogadores. Agora um pouquinho mais direcionados para o meio do campo. Vou selecionar aqui o treino de cada um. E eu coloco para simular e já volto. É, então conseguimos uma letra C com o Andrezinho. A para o Palmer Brown. D para o Ibex Landel. C para o Hauser. E D para o goleiro Ikemi. Temos aqui um jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas pessoal, contra o time da Colômbia. Mas eu vou só simular. Eu não vou fazer esse jogo não. Senão o vídeo fica muito longo. E o nosso objetivo, sem dúvida, o objetivo principal da série é o Wolverhampton. Vamos lá então. Vamos fazer aqui uma simulação. Vamos ver se eu consigo. Eu consigo um empate aqui contra a Colômbia. Na nossa simulação. Vamos se me enfrenta em mais um jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Dessa vez contra o Chile. E eu vou simular também. Vamos lá. Vamos avançar o tempo. Tá aí mais um jogo então das eliminatórias. Dessa vez jogando em casa contra a seleção chilena. Vamos lá. E deu 3x1 para o Chile. Perdemos mais uma vez. Com certeza a torcida do capê da vida com o técnico Filsio Guedes. Vamos ver aqui. Tá ali ó. Torcedores protestam contra Guedes. Então a casa vai cair, hein. Pelo jeito. São duas derrotas e um empate. A campanha não tá nada boa. Vamos lá então galera. Vamos avançar o tempo aqui. Vamos ver com o nosso próximo adversário. Tá aí o nosso próximo adversário. É o MK Dons. Vamos lá. Vamos ver o MK Dons. Que colocação que tá o MK Dons. Tá ali na 17ª colocação. Ainda permanecemos no G6. Mas se perder já viu. Vamos lá então buscar aqui o MK Dons. Jogão fora de casa mais uma vez. E vamos tentar conseguir os 3 pontos pra se firmar no G6. Vamos lá então pessoal. O FL Championship. 18ª rodada do campeonato da 2ª divisão inglesa. MK Dons vs Wolverhampton. Jogo fora de casa. Muita chuva aqui em jogo. Vai ser difícil pra gente. Com certeza. Sempre jogando fora de casa. A coisa fica mais complicada ainda. Eu fiz algumas substituições do nosso time. Nosso lateral direito machucado. Acaba dando lugar pro Dohert. O Yorfa saiu machucado. Vamos lá ver quais foram as mudanças que eu trouxe aqui pra esse jogo. Aí o Wolverhampton vem com o Ikemi. O Dohert lateral direito. 5º lugar do Yorfa. O Raus, o Bet. O Bobor, o Price entrou. Gabriel Jesus e o Andrezinho é o meio do campo. Gabriel Jesus, o Lefondra e o Dico. Quem eu tirei foi o Boca e coloquei o nosso volante Jack Price. Se liga aí. Toma cuidado. Toma cuidado o Wolverhampton. Olha a bola cruzada ali. Fechada. Andrezinho afasta de qualquer maneira. E lá vem puxando contra-ataque o time do Wolverhampton. Lá vem Dico. Já soltou ali na passagem do Gabriel. Olha que bolão enfiado ali pro Gabriel Jesus. Vamos lá, Gabriel. Vamos chegar, Gabriel. Já fez o Lefondra. Lá foi. Lefondra tentou a jogada. Insistiu. Acabou tomando um toquinho por baixo. Ele just mandou seguir. Lá vem contra-ataque do time do MK11. Olha a bola enfiada ali pro Maynard. Maynard, boa abertura. Tocou pro Acoran. E lá vem chegando o MK11 com o Lilton. E aí? E aí, seu juiz. O juiz deu pênalti, galera. Que pênalti mais bandraque é esse, seu juiz. Olha lá. Onde isso foi pênalti? Pelo amor de Deus, FIFA. Não faz isso comigo. Tá marcado. Não tem o que discutir. Não adianta discutir. Lá vem o Maynard na cobrança. É Maynard e Ikemi. Vamos, Ikemi. A torcida tá com você. Partiu. Bateu. Na trave. Pra nossa sorte, a bola foi na trave. Eu só não entendi ali que mostrou o Reeves lá. Andrezinho. Tentou a abertura ali. Feio meio na fogueira. Poet tomou a bola. Lá vem o time. Lá vem a Guz. MK11 vem chegando. Olha o Lilton cruzamento. Quem é que sobe? Afasta. De qualquer maneira, a saga do Wolverhampton afastou mal. Lá vem Poet. Se deixa bater em perigo. Tocou pro Reeves. Fiz a batida. E passa a esquerda. Com muito perigo do goleiro. Já tocou pra passar de Doherty. Volta pra Gabriel Jesus. O time do Wolverhampton vem trabalhando. Olha lá. Quem é que chega ali? Briga pela bola. Andrezinho. Agora eu quero ver. Lá vai Andrezinho. E aí, seu juiz. Cadê o pênalti, seu juiz? A marcação chega apertando ali. Aperta. Aperta, time. Já tocou errado. Tocou pros pés de Price. Lá vem o Lefondre. Olha a jogada. Que bola enfiada pra Price. Olha lá de carrinho. É do Wolverhampton. Jack Price na raça. Na vontade do nosso volante. Uma grande bola de Lefondre. Matou a zaga. Deixou Jack Price na cara. Dugou um pouquinho adiantado. Mas ele não desistiu. De carrinho mandou a bola pro fundo da rede. O juizão ali anotou o gol do Newton. Dou gol contra. Mas não foi gol contra nada. Foi gol do Jack Price. Golaço. De carrinho na raça. Mostrando a raça desse time. Dico. Cobrou ali pro Goalborn. Vamos Goalborn. Já enfiou a bola. É pra Price. Olha a jogada. Vai ser o gol agora. Meu Deus do céu. Não é possível. Que chance. Esse perde ali. Acho que foi o Beto. Foi o próprio Andrezinho. Acho que foi o Andrezinho. O goleiro fez um milagre. Defendeu uma bola impossível. Aqui esse canteio pro Wolverhampton. Tem bola na arão. Vê quem é que sobe. Subiu o goleirão. Ele meio abatolhoado ali. Tocou pro Goalborn. Batida. Segura o fio pro Goalborn. Final de primeiro tempo. O MK Dons vai perdendo pro Wolverhampton. 1 a 0. O jogo de lá na casa do MK Dons. Bom resultado pra gente. Vamos lá então pro segundo tempo. Tá a entrada aí mais uma vez do Kennedy. O Afobê pra saída do Lefone e do Jack Price. Mas houve o corte contra-ataque do time do MK Dons. Maynard. Ixi. Pegou duro ali. Pegou o juiz. Vai dar cartão vermelho ali. Pegou forte. Lá vem Hudson. Goalborn contra-ataque do Wolverhampton. Pode ser agora. Bola solta ali pra Dico. Com velocidade. Lá vem Dico. Agora eu quero ver. Lá vem Dico. Vai invadir a área. Rolou pra trás Dico. Rola pra trás. Que tinha o jogador sozinho ali na entrada da área. E o juiz nem deu cartão amarelo. Nem deu nada hein. Descanteio pro Wolverhampton. Olha a bola cruzada. Vamos ver quem encabeçou essa bola. A bola foi sem perigo nenhum. Eu acho que é bola pro time do MK Dons. Tá aí. O nosso próximo desafio contra o Raiden. Jogo nem em casa pessoal. Vem Aguza. Vem carregando. O campo tá pesado. Já tocou pro Bolduich. Olha a batida. Com perigo. Golborn. Não quis saber de conversa. Mandou bola pra escanteio. É bola pro time do MK Dons. Olha a bola cruzada ali na entrada da área. Subiu o Dohert e fez o corte. Tá bem Andrezinho. Vamos lá Andrezinho. Bota essa bola no chão. Opa. E aí seu juiz. Eu quero só saber a cor que vai ser esse cartão. É cartão vermelho pro vagabundo. Não tem conversa. Vamos ver. E pipocou. Juiz pipoqueiro. Já roubou um pênalti pros caras. E não deu o cartão vermelho agora pro jogador do MK Dons. Abertura ali buscando o Bet. Nosso capitão. O capitão já saiu jogando errado. Tocou pro Akuram. Lá vinha Akuram. Já jogou na frente. Olha o lance de perigo. Olha o cruzamento. Boa Bet. Tocou ali. Olha só. Quase que chega mais uma vez o MK Dons. Olha a bobeira. Olha a bobeira. É gol do MK Dons. Mas o que é que eu vou falar lá em casa, Ikemi? Ikemi. Não faz isso, Ikemi. Remainer. Já soltou ali pro Hodgson. Chega a marcação ali. Tenta. Olha o cruzamento. A bola alta. Pula percudada. E se cair na área, ele dá pênalti. Já sabe, né? Caiu na área e dá pênalti. Andrezinho. Já fez o giro ali. Foi bem. Já fez a abertura buscando ali o Gabriel Jesus. Vem velocidade. Se segura aí. Boa, Gabriel Jesus. Já ganhou do zagueiro. Gabriel Jesus. E aí? Cai na... Cai no... Ô, Gabriel. Vai pro chão que ele dá pênalti, Gabriel. Tudo igual aqui aos 80 minutos. A gente tava ganhando. E o Ikemi acabou entregando um gol de graça. Eu, na verdade, entreguei de graça. Lá vem o The Petters. Olha só o perigo. Invadiu. Fez a fila. Tocou no meio. Trafa a zaga no momento do chute. Ai, ai, ai. Quase, quase que a gente tomou o gol. Olha lá o Dico sozinho. Olha o Dico sozinho. Boa bola. Vamos, Dico. É você, Dico. Vamos lá. Evita a saída de bola. Boa, Dico. Vamos lá. Agora vai. Vem chegando pela ponta. Ali o cruzamento. Vamos, Dico. Bateu. Olha a cabeçada. Milagre do goleiro Martin. Não é possível. Não é possível. Que defesa foi essa? É defesa de Gordon Banks, meu. Que que é isso? Que defesa é essa? Uma linda defesa aqui no finalzinho do jogo. Livra o MK Dons da derrota. Lá vem contra-ataque dos caras. O jogo não acabou. 88 minutos. Lá vem Hudson. Olha a bola na área. O perigo afasta de qualquer maneira. O jogo vai ganhando intenção aqui no finalzinho do jogo. Upson já soltou ali. Olha a tabela. Põe é bateu e que me grande defesa. Lá vem Hudson. Olha a bola enfiada ali. Se segura aí. A bola ainda é dos caras. Search. Já fez a abertura na ponta. Olha o Upson. A jogada. Olha a bobeira ali da zaga. E o juiz vagabundo deu nada mais, nada menos que mais um pênalti dessa vez do Doherty. Pênalti Mandrake de novo. Olha isso. Onde isso foi pênalti, seu juiz? Ô professor. Tá de sacanagem. Agora é você, Ikemi. Vamos lá, Ikemi. É você, Ikemi. Bateu. Defendeu. Espetacular, Ikemi. Chupa, seu juiz. O juiz fez de tudo. Olha que defesa do Ikemi. Foi buscar ali no canto. Defesasse do Ikemi. E segue um a um. Mais um empate pintando aqui. Não é possível. 90 minutos. Estamos no arnozacréscimo. Olha a bola cruzada ali. Quem sobe? Ikemi de soco. Mandar a bola pra frente. Vamos lá, Fobê. Quem sabe ainda dá, Fobê. Insiste, Fobê. Vamos lá. Isso, Fobê. Agora vai, Fobê. Se sair um gol aqui, eu morro. Vamos, Fobê. Agora vai, Fobê. É só rolar no meio, Fobê. Olha o gol. Vamos lá. Afasta, Vampson. E apita o árbitro. Não é possível. Que jogão de bola aqui. Embora tenha sido mais um empate. E depois de mais um empate, acabamos caindo ali pra oitava colocação. Finalmente saímos do G6. A gente tava pedindo pra que isso acontecesse, né? Depois de tanto empate. Dessa vez a gente nem teve culpa. Foi muito azar mesmo. Vamos lá, então, encarar aqui nosso próximo desafio contra o Reading. Jogo dentro de casa. E agora a vitória vai ter que vir a qualquer custo. Vamos lá, então. Vamos, vamos que vamos. 20ª rodada da F.A. Jumpship, Wolverhampton e Reading. Jogo dentro de casa. Vamos com tudo agora. Chega de empate, pelo amor de Deus. Mais dois empates nesse vídeo. Vamos lá pro 3º jogo do vídeo. E agora a gente vai com tudo pra cima do Reading. E agora eu tenho certeza que sai a nossa vitória aqui. Que vai nos deixar certo. Que estaremos no G6. E se matar ou se perder, dificilmente a gente termina o vídeo dentro dos 6 primeiros colocados. Vamos aqui conferir a escalação do Wolverhampton. Vem, Kui, Kemi, Orva, House, Bet, Goldborn, Jack Price, Gabriel, Andrezinho, Dico, Lefondre e Gabriel Jesus. É o mesmo time do jogo anterior. Tá aí o Reading. O Reading vem ali com 4-4-2 clássico. O Reading, esse cara é muito bom em ser atacante. O Reading tentei contratar ele e não consegui de jeito. Saída de bola pertence ao time do Wolverhampton. E a bola tá rolando aqui no canal TNR, o seu canal no YouTube. É o Wolverhampton em busca da elite do futebol inglês. Lá vem Gabriel Jesus. Já tocou ali buscando o Gabriel. A chegada ali do Goldborn. Abertura ali pra Dico. Grande bola, bola nas costas do zagueiro. Lá vem Dico, ele tem muita velocidade. Lá vem Dico, agora vai, vai sair um golaço. Bateu Dico. Defendeu o goleiro. Olha o Rassab. Que defesaço. Bateu cruzada. Vamos só corrigindo o nome do goleiro aí. Olha o Rabisse, se eu não me engano. É muito rápido a gente falar os nomes corretos aqui. Lá vem cruzamento. É o Wolverhampton no ataque aos 3 minutos. Olha a bola cruzada. A bola vai subir ali pro Gabriel. Vamos, Gabriel. Tenta a jogada. Puxou. Vai tentar o cruzamento. E aí, seu juiz. Eita, seu juiz. Olha a falta clara em cima do Gabriel. Segue o João Hector. Isso, Lefondre. Apertou o Lefondre. Boa bola. Olha lá o Andrezinho. Vai tentar a jogada. A bola sobrou pra ele mesmo. Vai bater. O gol. O gol é de quem é? Do Wolverhampton. Andrezinho, camisa 8. Um golaço aqui no River Lane. Olha que batida seca no cantinho do goleiro Alhamissi. Que nada pôde fazer. Abre o placar. Tá aí, Andrezinho. Vibra que o gol é ser. McShane fez a finta. Tocou ali pro Piazzon. Vem chegando o time do Reading. Vamos acertar a marcação ali. Olha o Orlando Sá. Já tentou a jogada. Tocou mais atrás. Tá impedido ali, seu juiz. Orlando Sá vai invadindo a área. Não deixa bater. Tá lá. É gol do Reading. É impressionante a facilidade que os caras têm de chegar tocando. Chegar driblando e fazer o gol. Acabei de fazer o gol e toma em seguida. É impressionante. Que que é isso? Orlando Sá empata pro time do Reading. É demais, cara. É demais. Que sina é essa? Price. Lá vem Gabriel Jesus. Já buscou o Lefone. Vai, Lefone. Agora é pra fazer. Lefone bateu. E SPAWM ao Rabisse. Gabriel Jesus já chama ali o Yortha. Recebeu o Yortha. Vai encarar a marcação. Olha a bola enfiada. É pra Lefone. Girou pra um lado. Girou pro outro. Bateu. Ouviu o desvio. E vai pra escanteio. É bola pro time do Wolverhampton. É pressão do Wolves aqui nos 29 minutos. Olha o cruzamento. Vamos ver quem sobe. Cabeçada. Defendeu ao Rabisse. Hector. Volta no Gunter. Acabou perdão. Lá vem de contra-ataque do Wolverhampton. Pode ser agora. O Wolverhampton já soltou ali pro Lefone. Vamos, Lefone. Bate daí. Lefone. Bateu. Trava o McShane. Na hora do arremate do Lefone. O Lefone vem jogando muito bem. Tô gostando do Lefone nesse jogo. Vem chutando. Vem finalizando. É a terceira finalização com perigo. Dessa vez acabou não conseguindo a finalização. Por que veio? Olha a falta dura ali. Mais uma vez. A vi bola na área do Wolverhampton. Se segura aí. Soltou ali pro Orlando Sá. Volta pro Pianzon. Tocou mais atrás pra chegada do Taylor. Já fez a finta. Vem chegando o Redding. Olha o Orlando Sá. Tocou mais atrás pro Kim. É pressão do time dos caras. Segurou o Ikeem. Seca forte de fora da área. Ikeem muito bem posicionado. Segura o firme. E apita o árbitro. Final de primeiro tempo. O Wolverhampton vai empatando dentro de casa. Um a um com o time do Redding. Tenta buscar um espaço ali. Chega a marcação forte. Já soltou pro Kim. Tem abertor de abertura. Batida do Pianzon. A bola sumiu demais. E é tiro de meta. Do lado buscando o Gunter. Gunter tentou a jogada. Acabou perdendo pro Dico. Lá vem contra-ataque do Wolverhampton. Gabriel Jesus. Gabriel já tocou agora sim pra Gabriel Jesus. Tem liberdade. Bom momento do Wolverhampton. Vem Gabriel Jesus. Capricha Gabriel. Vai tocar no meio. Olha a chegada. Ninguém chegou. O Pianzon ali conseguiu desviar por Orlando Sá. Lá vem Pianzon. Já fez a finta. Trabalha. Começa tudo de novo ali com o Kim. A bola enfiada pra Vidra. Olha o perigo. O Juiz já deu vantagem. A bola enfiada pra Pianzon. É pressão do time do Redding. Batida. Price. Desvia e manda pra escanteio. Escanteio pro time do Redding. E a substituição ali. Olha lá. Ikemi. Ikemi fez uma boa intervenção ali. Evitou a virada dos caras ali. Olha o Ikemi no reflexo. Mandou a bola pra escanteio. Teria saído ali do Andrezinho pra entrada do Afobê. Então saiu o Weibank. E saiu pra entrada do House. Olha a batida. Olha o perigo. John bateu na trave. Olha só. Nossa. A gente dando sorte também aqui no finalzinho do Redding. O Orlando Sá tá fazendo a graça. Ele tá segurando o resultado. Eles estão gostando desse empate. William já soltou ali pro Orlando Sá. Já fez a finta seca pra cima do Yorfa. Olha a bola na área cruzada. Saiu o Ikemi nos pés ali do atacante. Tem pressa o Ikemi. A gente precisa da vitória. Esse empate deve tirar a gente do G6. Muito provavelmente. Então o Kraut. Peter Kraut. Meu Deus do céu. O gigante Peter Kraut tá nesse time. Ele não sabia. Cuidado com a bola aérea lá. Senão o gigante de 3 metros faz o gol de cabeça. O louva-a-deus Peter Kraut. Olha a bola lançada ali. Chega aí. Marcação 89 minutos. Vamos empatando o jogo. Olha o Kraut. Olha o Kraut. Tá botando velocidade. Parece um gafanhoto o Kraut. Sai fora. Vai perdendo a velocidade pro Kraut. Aí é fim de carreira, hein. Será que é o mesmo Peter Kraut? Eu acho que é. Lefondre. Tocou pro Dico. Agora vai. Lá vem Kennedy. Tem oportunidade. O Lefondre. A batida. Defendeu o Alrabice. Houve desvio no meio do caminho. Facilitou a vida do goleirão. Já despachou pra frente. E apita o árbitro. É isso aí. É o terceiro empate do episódio. Infelizmente, talvez seja o décimo segundo, décimo terceiro empate da temporada. Mas o importante, pelo menos, é que não perdemos. Agora, provavelmente, a gente caiu fora do G6. E agora é correr atrás pra recuperar. Vamos ver como que ficou a classificação depois de mais um empate aqui na nossa série. E tá aí pra nossa surpresa. A gente conseguiu permanecer na sexta colocação. Subimos duas posições em relação à rodada anterior. E depois de 20 rodadas, estamos ali na sexta colocação com 6 vitórias, 13 empates. 13 empates. Você já viu isso? Eu nunca vi. E uma derrota apenas, mas 13 empates é demais. Estamos, então, na mesma colocação que estávamos quando começamos o episódio. Então, tem muita coisa pra acontecer aí. O Burley tá lá em primeiro lugar com 37 pontos. A gente tem 31. Então, só 6 pontos de vídeo. Sexto colocado da liderança do campeonato. Então, Burley é o primeiro. O QPR no segundo. O Brentford, terceiro colocado. O Leeds United é o quarto colocado. E o Middlesbrough vem na sequência na quinta posição. E a gente fecha o G6 aí na sexta colocação. É isso aí, pessoal. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço a gentileza que você deixe o seu like. Clique na mãozinha aí que você ajuda demais na divulgação desse vídeo. E, claro, você dá uma motivação super especial pra que a série venha com tudo e o canal cresça cada vez mais. E, claro, compartilha aí o vídeo que também ajuda muito. Inclua nos seus favoritos. E, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder as próximas séries. Só lembrando, então, antes de finalizar o vídeo das duas séries que eu venho fazendo. O Pro Evolution Soccer 2015 e a Master League com a Portuguesa Legends. É uma série bem diferenciada. Tenho certeza que você vai gostar. E também a série Rumo Estrelato no PES 16 com o Ronaldo Fenômeno jogando no Cruzeiro. É isso aí. Então é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço pra vocês. Tchau. 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 Tchau.